Olá, amores! Tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje uma comida bem quente, porque tá muito frio, né? Então vamos fazer hoje um caldo de quenga. Vou colocar vocês mais pertinho aqui, né? E vou acender o meu fogão. Ok, aqui está a minha panela de pressão. Acender o fogo. Vou colocar um pouquinho de banha de porco. Essa é banha de porco mesmo, tá, pessoal? É banha de porco mesmo, torcinho. Vamos colocar aqui... É... Eu não vou dar medida não, tá, pessoal? Porque você pode fazer mais ou menos. É... Eu gosto de fazer assim, né? Então, aqui que eu tenho um suor de porco, eu vou colocar aqui pra dar uma selada. Assim que estiver bem seladinho, aqui eu volto com vocês, ok? Seladinho, ó. Ok? Agora, eu vou colocar aqui uma porçãozinha de alho, né? Vou colocar uns dois dentes, mais ou menos, bem. Uns dois dentes grandinhos de alho. Eu não coloquei antes, porque senão, conforme você lava a carne, é... queimo o alho e a cebola. Eu tenho uma porção de cebola. Uma meia cebola média, média, mais ou menos. Eu não tô dando medida, porque se você pudesse fazer uma porção maior, aí ia complicar, né? Vou colocar uma pitada de sal. Seu sal a gente corrige mesmo, na verdade, depois, né? Vou colocar uma pitadinha de sal. Já tá fritando o alho e a cebola, né? Vou colocar uma pitadinha de sal. Agora, aqui eu tenho uma água já bem quente. E vou... Colocar um pouco. E vou deixar cozinhar esse suor, ó. Por mais ou menos, uns 20 minutos. Uns 20 minutos, aí eu... Já volto com vocês. Então, pessoal, enquanto a nossa carne tá cozinhando ali, né? Pra ela ficar bem macia, nós vamos bater uma cenoura média. Mas eu não tô dando, como eu falei pra vocês, cenoura, né? Eu não tô dando quantidade, pelo motivo de você fazer mais ou menos, ok? Então, vamos bater cenoura. E o... Aqui eu tenho uma porçãozinha de esquinacre, ó. Tudo é o gosto da pessoa, né? Eu coloco cenoura, coloco espinafre, coloco chuã no caso. Mas o caldo de quente já nem vai com essas coisas. Você pode fazer com calabrinhos também, tem várias opções, ok? Mas enquanto eu cozinho ali, eu vou já bater isso daqui, a cenoura e o espinafre, e vou deixar reservar. Vou falar uma coisa pra vocês. Vou ensinar, pessoal. A pessoa tira esse calinho, ok? Eu não refiro pelo seguinte. Aqui é rico em fibra e vitamina, mais do talo do que na própria folha. Então, eu não refiro não, tá? Eu bato com os cabinhos, ok? Com os calinhos, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, eu já bati aqui a cenoura e o espinafre, vou deixar reservado. Agora eu vou bater. Aqui eu tenho uma porção de mandioca já cozida, ok? A cenoura e o espinafre pode ser feito, tá, pessoal? Então, agora eu vou bater a mandioca. A cenoura e o espinafre pode ser feito, tá, pessoal? A cenoura e o espinafre pode ser feito, tá, pessoal? A cenoura e o espinafre pode ser feito, tá, pessoal? Então, pessoal, agora eu já bati a mandioca, né? Ó, ficou bem grosso. Agora é só esperar cozinhar o nosso suan, né? E já vamos misturar todas essas coisas, ok? O suan já tá bem macio, ó, ok? Agora vamos colocar as outras misturas. Aqui eu tenho o espinafre, né, que eu bati com a cenoura. Vamos colocar. Cenoura batidinha assim, pessoal, é uma fervorinha já vai tá pronto, ok? Pra dar uma corzinha Vamos colocar uma pontinha de colorau. Geralmente, o pessoal coloca molho, pessoal, mas como eu não quero usar molho, então eu vou colocar o colorau, ok? Ó, já tá ficando lindo, já. Um temperinho baiano, que é tudo de bom, né? Uma pontinha também de colher de temperinho baiano. Já começou a ferver. Vamos colocar agora, pessoal, o nosso caldo da mandioca. Que o caldo de quenga, na verdade, é a mandioca, ok? Jogar um arzinho aqui no liquidificador, né? Pra aproveitar bastante, né, pessoal? O caldo da mandioca, não pode perder nada. Agora, vamos ver o sal, né? Certinho. E vamos finalizar já o prato com o nosso cheiro ok? Tá bem grossinho. Vamos esperar dar uma bela de uma fervida, né? E vamos ver o ponto do sal. Deixa eu só pegar aqui uma pontinha pra vocês verem a consistência. Ó, pessoal, que delícia. É um caldo mesmo pra se comer agora nesse frio. Olha que delícia. Então, vamos esperar dar uma fervura. Eu já volto, né? Vou querer corrigir o sal certinho. O sal é a gosto, né? E assim que tiver fervido bem, dado uma cozidinha legal, a gente... Pessoal, aqui eu já acertei o sal, né? E o nosso caldo tá pronto. Agora, é só colocar aqui. Eu tenho salsinha com cebolinha, né? é só colocar isso e está pronto o nosso caldo. Prontinho. Eu já vou mostrar pra vocês bem certinho como que eu servo isso. Então, pessoal, aqui vídeo finalizado, né? Aqui pra terminar eu coloquei um cheiro verde, né? Por cima, um queijinho parmesão, aqui eu tenho torradinhas, né? E aqui eu tenho uma couve refogada só com alho e sal. ok? Então, pessoal, hoje foi esse, né? O caldo de Kenda, tá, pessoal? Eu vou deixar na descrição somente o que eu usei, ok? O que eu usei. Por quê? Porque depende da quantidade que você necessita de fazer, né? Olha, que delícia que ficou. Então, aí depende, né? Pra quantas pessoas aqui eu fiz pra quê? pra duas pessoas, né? Eu, meu marido e meu marido e eu. Então, é isso aí, pessoal. Eu queria dar um recadinho que eu tô preocupada com a minha escrita Wanda Matias que no último vídeo ela nunca deixou de comentar nenhum vídeo meu. Então, se ela ouve esse vídeo Ana, Wanda, por favor, dá um oi aí que eu tô preocupada achando que talvez aconteceu alguma coisa com você, ok? Então, dá um oizinho aí pra mim pra eu saber que tá tudo bem. Tá bom, meu bem? Então, pessoal, ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus, né? Vamos ficar firmes nessa pandemia, né? Que tudo vai dar certo, ok? Vamos ter pensamento positivo, vamos nos cuidar, não é? E tudo vai dar certo, ok? Pra todos nós. Em nome de Jesus. Então, ó, você que está aqui pela primeira vez, né? Seja bem-vindo. E não deixa de deixar seu joinha se você gostou, ok? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.